Aqui é o Pedro, né? São bem insuportáveis. Claro que eu sou uma zoeira aí, eu não tô generalizando todos. Só tenho a agradecer a vocês que vêm acompanhando o canal e tudo mais. Mas, querendo ou não, tem alguns inscritos aí bem tóxicos e eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Mas antes aqui eu queria falar aí que eu tô fazendo live na Twitch aí todo dia. Primeiro link aqui da descrição. Queria pedir que me seguissem no Instagram também. Também tá aqui na descrição, Twitter e Instagram. E o link do Discord também tá aqui. Mas sem mais enrolações, vamos lá pro vídeo. Pra começar aqui, velho, tem uma coisa básica aí que falam sempre aqui do meu canal. Claro que eu nem ligo, né? Inclusive eu fico lisonjeado, digamos assim. Que é a galera comparar o meu canal com o do Gularte, velho. Falam que eu copio o Gularte ou que eu sou o Gularte do Fortnite, essas paradas assim. Vou mostrar alguns comentários pra vocês aqui, pra vocês entenderem o que eu tô falando. O mais recente aqui, sete horas atrás, tu é o Gularte do Fortnite, velho. Até que tem sim uma certa semelhança aí, mas é mais o estilo de vídeo, tá ligado? Mas quando eu meio que ultrapassa essa linha aí, eu fico um pouco irritado. Tipo aqui, ó. Tu fala dos outros que ficam copiando o clickbait, mas tu copia o canal do Gularte. Mano, uma coisa é você, sei lá, se inspirar ou fazer um conteúdo parecido. Outra coisa completamente diferente é você copiar o vídeo do cara, mano. Usar a mesma thumb, usar o mesmo título. Isso sim é cópia, cara. Gularte 2.0. Só sabe criticar e ficar crescendo em cima dos outros. Mano, a gente só meio que tá denunciando, digamos assim, ou analisando alguns canais, velho. É questão de opinião, se tu não curte aqui o conteúdo, meu amigo. Fica à vontade pra sair do canal. E eu tenho certeza que muitos desses aqui que falam, tá ligado? Ah, você é cópia de Gularte. Ah, você é o que lá. E tipo, me xingam de uma certa forma. Todos eles assistem os meus vídeos. Tenho certeza que acompanham aí o canal. E isso que eu acho bem engraçado. Ah, o primeiro comentário aqui do canal em relação ao Gularte foi, tipo, dois meses atrás. Aí nos primeiros vídeos, tá ligado? Ah, o moleque comentou assim. Eis que você assiste o Gularte e quer fazer igual. Ficou foda, não tô criticando. Cara, é exatamente nesse ponto que eu queria chegar, tá ligado? Eu não tentei me inspirar nem um pouco no Gularte no início do canal, velho. Tipo, eu não tinha vontade nenhuma de fazer o canal igual dele. Claro que ser comparado a ele é uma coisa muito boa. Porque, tipo, o canal dele eu gosto muito. Assistia muitos vídeos dele antigamente. Agora eu não assisto tanto aí por falta de tempo, mas acompanhava bastante o canal dele. E sim, cara, quando eu criei o canal eu nem lembrei dele. Eu só criei e pôs seus vídeos nesse estilo. E acabou dando certo aí. A galera vem curtindo sim. E, mano, eu até que curto ser comparado a ele aí, digamos assim. Algumas pessoas dizem que eu sou melhor que ele e isso me deixa muito bem também. Tipo... E, mano, um dos comentários aí mais engraçados que eu acho em relação a isso. É isso aqui, ó. Gularte da Deepwear. Mano, é muito isso, velho. Eis que você compra um Gularte na Deepweb. Ai, meu Deus, velho. Eu até respondi aqui, mano. A primeira vez que eu vi isso foi, tipo, lá no início do canal também, mano. Eu ri demais com isso. Vocês não estão ligados, velho. O moleque aqui até comentou, sei lá, me parece um hater. E você está copiando o Gularte. Ok. O Joe Whippe respondeu. O Gularte não inventou esse tipo de conteúdo. O próprio Gularte fala que gosta dos canais parecidos com o dele. E ele já falou também que se inspira em canais gringos. Sim, cara. Tipo, ele não criou o conteúdo. Ele mesmo já falou isso, tá ligado? O canal que eu acredito que ele tenha se inspirado e que a maioria que se inspira também é o canal Leaf is Here. Mano, esse canal aqui, que é um canal gringo aí. Ele parou de postar vídeo aí faz, tipo, mais ou menos um ano que ele não posta mais nada. E é bem nesse estilo aí mesmo de Gularte, de Léo Otaku. Até mesmo eu aqui que faço um conteúdo nesse estilo. Tem até alguns vídeos semelhantes ao do Gularte, como isso aqui. O Gularte já falou bastante desse garoto aqui. O Jake Paul também, o Gularte já falou. Esse sim aqui seria o canal que estamos se inspirando, no caso. Esse aí é o mais conhecido por ter criado esse conteúdo, digamos assim. Outro ponto que eu quero chegar aqui falando isso é que, então, se formos nessa aí de cópia, tá ligado? Podemos até falar que o Flexpower copia o Patriota. O Patriota posta vídeos aí desde o beta do Fortnite com o Facecam e Fortnite de fundo. E o Flexpower também posta vídeos com o Facecam e Fortnite de fundo, entendeu? Não dá pra você generalizar todo youtuber aí e falar que um tá copiando o outro. Cada um tem sua forma de se expressar, sua forma de opinar sobre as coisas. E apesar do conteúdo ser parecido, é isso que diferencia um do outro. Eu acho que eu acabei falando mais do que eu queria aí sobre esse assunto, né? Mas vamos pra outro assunto aqui. Vamos falar sobre um pouco dos inscritos aí que são haters disfarçados, digamos assim. Haters aí que, querendo ou não, me assistem, entende? Não faz muito sentido. Os caras me odeiam e me assistem. Eu não entendo nada. Eu vou citar esse Icaro Games aqui, que é um que eu lembro. Provavelmente ele vai ver esse vídeo, que ele ainda acompanha o canal, já anotei. No início eu percebi que ele meio que odiava meu canal aí nos primeiros vídeos. Um dos comentários dele aqui foi esse. Mano, para de invejar, mano. Você não tem um terço dos inscritos do Intenso do Mantovani. Só faz esses vídeos para derrubar o canal deles. Aí o Cellgamer respondeu. Derrubar? Ele está dando a opinião dele. Agora você entende, Icaro? É exatamente isso. Eu estou dando a minha opinião, cara. Se você não concorda, o canal está de portas abertas para você sair. E num comentário meu aqui, a gente bateu 10k de subs aí. E eu comentei o Pedro 10k. Ele foi lá e respondeu. Hashtag o Pedro 0k. Certeza que foi de propósito. Vacilão desgramado. Mas eu só achei engraçado isso. Num outro vídeo aqui, o Fábio comentou. Como esse canal não tem 100k? O Icaro respondeu. Ué, canal ruim tem que ter pouco inscrito, né? Ai, meu Deus. O divertido é que se a gente for aqui no canal dele... Qual é, mano? E ele continua aí com vários outros comentários ofensivos, digamos assim. Deu pra ver que ele não gostava de mim nem um pouco. Esse bosta do O Pedro. Deu pra ver já que ele não gostava nem um pouco de mim. O que eu notei aí é que ele é bem fã do Mantovani e do Intenso, velho. Sim, todos esses comentários ofensivos dele aí. Foi em vídeos que eu falei do Mantovani ou do Intenso. E cara, olha que contraditório. Em um vídeo aqui que eu falei um pouco do Blackouts, ele falou assim... Não gosto do Blackouts. Ele é muito desumilde. Vive se achando melhor. Agora, quem tá dando opinião negativa aqui é ele, velho. E eu não tô xingando ele, tá vendo? Eu concordando ou não com a opinião dele, cara... Não vou xingar ele por isso, tá ligado? Em algum comentário que ele fez aí em algum vídeo meu, eu respondi ele, cara. Sim. E depois disso, mano, eu acho que ele se tornou um inscrito tão fiel aí, tá ligado? Ou aqui, ó. Comentário de uma semana atrás. Você joga muito, mano. Pedro, reage até o vídeo. Ah, nossa, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Claro que as pessoas mudam de opinião sobre outras pessoas, né? Como ele mudou, ele não gostava de mim pelo visto. E agora tá gostando aí. Assiste meu canal e tal. Eu já vi muita gente falar isso que não gostava nem um pouco de mim. Agora acompanha aí. E muita dessa gente aí que não gostou de mim, a primeira impressão, é pelo fanatismo, tá ligado? Tipo, esse moleque aqui, pelo que eu vi, ele gosta muito do Intenso e do Mantovani. Eu dei minha opinião sobre e ele não concordou com a minha opinião, tá ligado? E por isso ele começou a me odiar, mano. Isso acontece muito no Brasil em 2018, cara. Claro, não sei lá quando você tá vendo esse vídeo, mas nesse momento, velho. Tá osso, mano. Se uma pessoa aí discorda da opinião da outra, ela já cria um ódio já que eu nunca vi isso na vida, mano. É bizarro. Cara, se tu não concorda, tenta debater primeiro. Essa é a visão que eu quero passar aqui disso, ó. O canal, o Pedro também passa a visão, hein. Fica ligado. Mano, se tu não concorda, tenta debater, tenta ver. Ou sei lá, mano, sai fora. Só não precisa ficar com esse ódio. Mano, seja mais relax, velho. E, guys, eu acho que é isso aqui pra esse vídeo. Espero que tenham gostado aí. Falando mais baixinho aqui e tal, tô meio gripado, meio mal, então. Mas fora isso, tá tudo certo. Quero desejar um Feliz Natal a todos aí. Hoje é dia 24 que eu tô gravando, né? Amanhã, então, provavelmente não tem vídeo Natalzão aí. Feliz Natal pra todo mundo. Felicidades aí com essas famílias. E sucesso para todos nós. Então, se gostou do vídeo aí, deixa um like. Se inscreva no canal. Se não gostou, pode deixar um dislike aí, sua opinião, seu comentário. Me siga nas redes sociais, tá aqui na descrição. Eu acho que é só isso mesmo. E falou! E falou!